Senhor Apóstolo, seu nome filhinha? É Darylene, Darylene, você mora onde? É, sou do Goiás, Goiânia Você é missionária da igreja? Do Batista, da igreja Batista Da igreja Batista, Deus abençoe a igreja Batista Amém Nossa co-irmã, né? Amém A igreja Batista é de Deus, é uma igreja abençoada por Deus Amém E seus pastores e missionários também são abençoados A senhora é missionária lá, né? Amém A senhora tinha o quê? Um nódulo aí, um nódulo Estava sangrando, eu cheguei aqui no ano passado Passando muito mal, sangrando Aí recebi a determinação aí da bispa E Deus tocou Eu fiz e está totalmente limpo Curada Curada, sem nada, limpinho Não é comum Pessoas de outros ministérios Principalmente do Do corpo de obreiros, né? De missionários Procurar outro ministério É verdade O que que fez a senhora procurar esse ministério aqui? Devido aos milagres que eu contempo pela televisão Ah, as pessoas lá também assistem, né? Assistimos O povo da igreja Batista assiste? Sim E aí vê os milagres Vimos os milagres, vimos buscar aqui, né? E é difícil contestar esses milagres? É difícil, né? Não dá para contestar, dá? Dá não São verdadeiros Na Bíblia tem milagres também? Amém, glória a Deus A senhora lê a Bíblia, não lê como missionária? Leio e prego sobre milagres A senhora prega? Prego Está lá escrito na Bíblia Amém E a senhora viu esses milagres acontecendo aqui? Sim E veio? Eu vim E está curada? Estou curada Diga a glória a Deus Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, Deus abençoe Toda a igreja Batista Fez um voto É isso Casal hoje dois carros Calamou Deus O Senhor foi curado apóstolo Parabéns Você é irmã dela? Ah, é sua mãe Que benção Vocês são de Goiás? Você é de Goiás Deus abençoe Nós vamos estar lá em Ela mora em Goiás ou Bahia? Você é Bahia? Obrigada Obrigada Obrigada